Conforme anunciado, agora eu converso ao vivo com o deputado estadual, o Coronel Davi, que já está aqui nos nossos estúdios, também acompanhado do vereador Sargento Rodrigues, a quem eu agradeço pela presença, né? Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Uma alegria estar aqui em 13 de agosto novamente. Cumprindo a agenda no município, deputado? Em plena agenda, revendo os amigos, os apoiadores, prestando contas do nosso mandato junto à Assembleia Legislativa, falando das nossas ações, projetos de lei e principalmente naquilo que interessa a segurança pública, aos militares estaduais também. O que o senhor destacaria, deputado, das suas ações neste ano? Bom, um ano atípico, né, Ana? Um ano em que, mais uma vez, nós tivemos que enfrentar a pandemia, enfrentar as consequências, muitos dos nossos amigos, entes queridos, perderam a vida. Logicamente que isso nos causa muita dor, muito sofrimento, mas também nos faz ter fé suficiente para superar esse momento. E esperando que, se Deus quiser, no final do ano, com toda a população já vacinada, nós possamos olhar para trás e tirar lições disso, né, mesmo na dor, no sofrimento, mas lições que possam nos fazer pessoas melhores, com mais solidariedade. E, por conta dessa pandemia, nós tivemos um foco quase que total para a saúde aqui do Mato Grosso do Sul. Tanto que, mais de um milhão, no ano passado, das emendas parlamentares e agora, em 2021, também, mais de um milhão de reais foram investidos na saúde pelo nosso mandato. Inclusive, hoje, nós estamos aqui, em Três Lagoas, para, junto com o nosso amigo, vereador Sargento Rodrigues, fazermos mais uma entrega de emenda parlamentar ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que, no ano passado, já recebeu uma emenda nossa e, esse ano, a gente repete, por entender que Três Lagoas precisa desse apoio, desse investimento no hospital que cumpre uma função extremamente importante nesse período que a gente vive de pandemia. Qual o valor da emenda, deputada? No ano passado, nós trouxemos 200 mil, agora mais 100 mil reais e a gente espera que, esse recurso possa ajudar bastante o hospital em oferecer uma qualidade de tratamento melhor a todos que procurarem essa unidade de saúde. Deputado, falando agora da segurança pública, né, que é uma área que o senhor atua bastante, qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública hoje em Mato Grosso do Sul? Olha, a gente vem participando bastante de muitos eventos ligados à segurança pública, mas acompanhando o dia a dia. Como você disse, é a minha área, eu sou coronel da Polícia Militar, eu fui comandante-geral da Polícia Militar e hoje, dentro da Assembleia, nós somos o representante da segurança pública, mas com atuação em todas as áreas. E o que a gente percebe na nossa segurança pública, que é uma das melhores do país. Todos os índices de criminalidade, os crimes vêm reduzindo drasticamente e o Mato Grosso do Sul mais uma vez esse ano se coloca à frente de todos os outros estados da federação no combate ao tráfico de drogas. Centenas de toneladas, mais uma vez, estão sendo retiradas de circulação, centenas de toneladas de drogas, vem sendo retiradas de circulação, evitando assim que essas drogas possam ir para outros centros, propiciando o aparecimento de outros crimes que vêm atrelados a esse consumo de drogas. Então, cada vez que o Mato Grosso do Sul impede que um carregamento chegue a outros centros aqui do Brasil, nós estamos ajudando o Brasil a reduzir a sua criminalidade também. Então, o Mato Grosso do Sul tem um papel extremamente importante e é por isso que sempre que podemos, cobramos do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal, investimentos aqui na área de fronteira, porque quanto mais segurança nós tivermos na fronteira, mais segurança o Brasil vai ter também para enfrentar algo que perturba muito a nossa população. Em termos de efetivo aqui no nosso estado, viaturas, como que está a situação? Hoje, Mato Grosso do Sul está bem servido ou falta efetivo? O governo do estado vem fazendo uma série de investimentos e dotando as instituições da segurança pública de equipamentos e de viaturas que são necessários para a realização de um serviço que leve proteção à nossa sociedade. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente sofre com a falta de efetivo, que é algo comum em todas as forças policiais do Mato Grosso do Sul e que atinge também outros estados do Brasil. E nós, como deputado estadual, a gente vem atuando firmemente junto ao governo do estado, para que aqueles que concluíram o concurso público e que foram aprovados e que não estiveram dentro das vagas inicialmente previstas no edital, eles possam, através dessa ação do governo, serem convocados, serem nomeados para fazerem parte dessas forças policiais. E a gente vem tendo muito êxito nessa atuação parlamentar junto ao governo. Conseguimos a convocação de novos policiais penais, policiais militares, que inclusive agora, aqui em Três Lagoas, está funcionando uma escola de formação, do curso de formação de soldados, o corpo de bombeiros e também a polícia civil. Inclusive, talvez na semana que vem, a gente já tenha uma novidade para os remanescentes do concurso público da polícia civil e que querem agora fazerem o curso de formação de escrivães. E aquilo que está sendo possível para nós, como deputado estadual, atuando nessa área da segurança pública, na Assembleia Legislativa, nós estamos conseguindo várias vitórias. Porque é necessário, como você disse, além de termos equipamento, termos um efetivo condizente para atender a população. Exatamente. Deputado, agora mudando de assunto um pouquinho, falando sobre política. Por que o deputado Coronel Davi ainda está sem partido? Eu consegui, junto à Justiça Eleitoral, até pela perseguição que eu sofri da direção estadual do Partido Social Liberal, aqui no Mato Grosso do Sul, apesar de ter sido, junto com o Rodolfo Nogueira, o responsável pelo fortalecimento da sigla, pela arrumação do time em 2018, dentro da equipe que ajudaria o presidente Bolsonaro nas eleições daquele ano. Mas, passada a eleição, nós sofremos algumas perseguições de algumas pessoas da diretoria do partido. E isso nos fez procurar a Justiça, que entendeu o caso e nos fez poder sair do partido sem perder o mandato. E hoje nós aguardamos a definição por parte do presidente Bolsonaro para que a gente possa, mais uma vez, ir para uma sigla partidária, para defender aqueles ideais que são comuns a mim e a ele. O senhor, então, vai acompanhar o presidente Bolsonaro? Deve-se filiar no mesmo partido que ele filiar? A intenção é essa, Ana. Nós estamos aguardando o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Já estamos conversando com algumas lideranças de alguns partidos aqui no Mato Grosso do Sul. Já recebemos vários convites de quase todos os partidos, a exceção dos partidos de esquerda, que não me interessa. E nós estamos analisando com carinho para que aquela decisão tomada em Brasília pelo presidente possa nos ajudar a ter o mesmo caminho aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, o senhor também travou uma discussão na Assembleia Legislativa com outros parlamentares sobre a questão do voto impresso. Por que o senhor defende a volta do voto impresso, deputado? Porque, ao contrário do que a oposição dissemina, o voto impresso hoje significa não o banimento das urnas eletrônicas, que, na verdade, é uma conquista do processo eleitoral brasileiro. O que nós queremos com a adoção do voto impresso auditável é a oportunidade de nós termos mais segurança, um fortalecimento do processo eleitoral, um fortalecimento da democracia e uma forma de nós combatermos as possíveis fraudes que existam hoje nesse sistema. Há quem diga que seria um retrocesso. Por que o senhor entende que não? Porque esse retrocesso que eles tanto falam, na verdade, eu posso dizer para você que é algo alimentado pela oposição. Tem muita gente que fala que nós estamos defendendo o voto do papel de novo. Na verdade, Ana, e é importante que quem estiver nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, entenda que nós vamos ter uma urna eletrônica normal, igual a essa que nós estamos usando, você vai digitar o número, vai aparecer o rosto do seu candidato, você confirmando, vai e aperta a tecla. Vai existir uma outra urna do lado, lacrada, fechada, que vai indicar, através da impressão do voto no papel, que vai estar dentro dessa urna, se aquele voto que você digitou na urna eletrônica é a mesma que está aparecendo no voto impresso, que vai ser auditável, lógico, depois disso. Confirmando, sendo semelhante o número que você digitou na urna eletrônica, você vai confirmar novamente, e esse voto impresso, ele vai para uma urna lacrada, que só será visto se houver necessidade de recontagem ou de alguma auditoria. Então, não existe voto no papel. Ninguém vai pegar um voto no papel e depois estão dizendo, vai sofrer influência de alguém que pagou o voto para ver se a pessoa votou nele mesmo. Nada disso. Vai continuar a urna eletrônica, só que com mais essa opção. Exatamente. E o voto continua sigiloso, como deve ser. Porque vocês não acreditam no sistema eleitoral atual? Ele é falho? Como eu disse no início, não é questão de acreditar. É questão de pensar que nós temos que fortalecer esse processo e permitir que no futuro, havendo dúvidas quanto à votação, nós tenhamos elementos e instrumentos suficientes para fazer uma auditoria que comprove realmente que o voto na urna eletrônica é seguro. O senhor está confiante para a reeleição do presidente Bolsonaro ou acha que vai ser difícil? Eu entendo que as pesquisas que estão sendo divulgadas, elas não condizem com a realidade do que a gente vê nas ruas. No domingo passado, nós fizemos uma grande manifestação pelo voto impresso auditável em Campo Grande, onde a presença das pessoas nos surpreendeu de forma positiva. Talvez tenha sido a maior manifestação feita em Campo Grande em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e agora em apoio ao voto impresso auditável. Nós acreditamos, Ana, que mesmo com a votação ontem na CCJ, que entendeu não ser possível a adoção do voto impresso auditável, nós temos ainda a possibilidade do entendimento do presidente da Câmara dos Deputados de levar essa votação ao plenário. E eu não tenho dúvida de que no plenário a maioria vai entender o quanto é importante nós termos o voto impresso auditável para o bem da democracia brasileira. E aqui em Mato Grosso do Sul, o senhor está apoiando o governo? Como que será para o próximo ano? Já tem pretensões? Disputar o governo do Estado? Está descartado? O senhor pretende tentar a reeleição? Eu aqui, nós fazemos parte da base aliada do governo, mas com a independência de votar aquilo que realmente seja do interesse da população do Mato Grosso do Sul. Estamos preparando a nossa caminhada para a reeleição de deputado estadual, mas eu pertenço a um grupo político que é o do presidente Jair Bolsonaro e com certeza a decisão final será dada por ele após a gente avaliar o momento que o Mato Grosso do Sul vive, as necessidades que o presidente vai ter em Brasília e a possibilidade de nós continuarmos como deputado estadual, porque estou trabalhando firmemente pela nossa reeleição, trabalhando e mostrando resultados do que a gente vem fazendo, mas com certeza esses posicionamentos que nós tomaremos no ano que vem, após essa avaliação com o presidente Jair Bolsonaro, com a ministra Tereza Cristina, nós vamos escolher aquilo que foi melhor para o Mato Grosso do Sul e foi melhor também para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tá certo, deputado. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada e fica à vontade para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez a grande votação que nós tivemos aqui em Três Nagoas, o segundo mais votado e que mostrou o trabalho que nós apresentamos no primeiro mandato, o grupo de apoiadores que nós temos aqui que é tão bem comandado pelo nosso amigo vereador Sargento Rodrigues, porque temos os mesmos ideais e sempre procurando trabalhar para retribuir essa confiança que nós tivemos em 2018. É por isso que hoje a gente vem aqui trazer uma grande notícia da emenda parlamentar para a saúde do município e com certeza no ano que vem nós teremos outras e esse ano também outras ações positivas visando sempre a melhoria da vida de cada uma das pessoas que moram em Três Nagoas e na região. Muito obrigada, deputada. Um abraço, Ana. Um abraço a todos.